Aqui é sucesso, Pirateiros CDs Olha que é Cachaceiro, Cachaceiro Minha carteira é assinada, meu trabalho é ficar vivo É Cachaceiro, Cachaceiro Minha carteira é assinada, meu trabalho é ficar vivo Vai, vai, vai Olha o repertório, mas você não trouxe a lá E a forró, a coxa, viva E profissão melhor que a minha, nesse mundo não tem não Vinte e quatro horas, é só curtição Não tem lugar certo, pode ser em qualquer lugar De manhã, tarde, de noite, é só me chamar Profissão melhor que a minha, nesse mundo não tem não Vinte e quatro horas, é só curtição Não tem lugar certo, pode ser em qualquer lugar De manhã, tarde, de noite, é só me chamar Olha que é cachaceiro, cachaceiro Minha carteira é assinada, meu trabalho é ficamento Que é cachaceiro, cachaceiro Minha carteira é assinada, meu trabalho é ficamento Que é cachaceiro, cachaceiro Minha carteira é assinada, meu trabalho é ficamento Que é cachaceiro, cachaceiro Minha carteira é assinada, meu trabalho é ficamento Tome forró E profissão melhor que a minha nesse mundo não tem não Vinte e quatro horas é só curtição Não tem lugar certo, pode ser em qualquer lugar De manhã, tarde, noite, é só me chamar Profissão melhor que a minha nesse mundo não tem não Vinte e quatro horas é só curtição Não tem lugar certo, pode ser em qualquer lugar De manhã, tarde, noite, é só me chamar Olha que é cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada, meu trabalho é ficar meu É cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada, meu trabalho é ficar meu É cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada, meu trabalho é ficar meu É cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada, meu trabalho é ficar meu Eu passei no Bruno Cedês de Juliana Norte É a peatória mais forte do meu Cedês de Juliana Norte É cachaceiro, cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada, meu trabalho é ficar meu E um sartinho de flores E um sartinho de flores Bebeu a universo De mostrar nas caminhas sobre a constelação Poder reconciliar a nossa relação É só você que eu quero amar É só você que eu quero amar Volte a cachorra, meu batal E a peatória mais forte do meu Cedês de Juliana Norte Que é forró, a caixa é o grito Tome forró Vem aí, sânio e açaí Essa é a nossa sucesso Com a caixa e já tô aqui, tô no Brasil Me atende Tô precisando conversar contigo Falar de tudo que eu tô sentindo Depois que você me deixou Faz tempo E a minha noite não sou mais as mesmas E que você não sai da minha cabeça Por que que acabou o nosso amor? O nosso amor Se eu te magoei, peço o meu irmão Confesso, essa não era a intenção Por mais que eu te ligue implorando E você só diz não Vindo com você Eu faço rios, oceanos, rio ao deserto Eu tô numa volta no mundo pra te ter encontro E um jardim de flores Vem meio ao universo De mostrar as caminhões sobre a constelação E por me reconciliar a nossa relação E é só você que eu quero Amar Olha meu parceiro da Jair Gomes Olha meu parceiro Pegue o menino Falar contigo Falar de tudo que eu tô sentindo Depois que você me deixou Faz tempo Que as minhas noites não são mais as mesmas E que você não sai da minha cabeça Por que que acabou o nosso amor? O nosso amor Se eu te magoei, peço o meu irmão Confesso, essa não era a intenção Por mais que eu te ligue implorando E você só diz não Com você Eu faço rios, oceanos, rio ao deserto Dou uma volta no mundo pra te ter encontro E um jardim de flores Vem meio ao universo De mostrar as caminhões sobre a constelação E por me reconciliar a nossa relação E é só você que eu quero Por você Eu faço rios, oceanos, rio ao deserto Dou uma volta no mundo pra te ter encontro E um jardim de flores Vem meio ao universo De mostrar as caminhões sobre a constelação E por me reconciliar a nossa relação E é só você que eu quero Amar E a nossa galera do Espetivo dos Tóquios Lá na vila, meu lançatiro Cervejado, meu parceiro, meu fatão Que ele abraça Hotdog do Fefe Lá comigo no forró E o pastor do Black, Jornal e Jardim Daqui a boquice Filho e José Segura o meu parceiro Massa, bolão, bricó Segura o seu sabor É, Pirateiro CDs Aqui é sucesso Pirateiro CDs Grava o meu parceiro dando CDs Tome forró Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou E eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado Eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Amigo, vou te falar, mas sei que tu não vai gostar E foi uma sorte do que eu, não deu pra me controlar E o assunto é a paixão, vou ficar corraivando Mas a partir de agora prepare o seu coração Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Amigo, vou te falar, mas sei que tu não vai gostar E foi mais forte do que eu, eu tenho pra me controlar E o assunto é paixão, vou ficar corraiando Mas a partir de agora prepare o teu coração Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado Eu virei teu cunhado, eu virei teu cunhado Tua irmã me pegou e eu tô apaixonado É, Pirateiros CDs É, Pirateiros CDs Segura o meu parceiro Tiago Negris Meu parceiro Lechinho, muito obrigado pelo carinho Olha, o repertório mais forroceiro do meu será E forro a trocha ao vivo É, se afinal ele pega o branco, meu parceiro será mal Tamo junto, meu irmão, aquele abraço Tanta CDs, olha aquele que nos perem dois aí Uh Eu só queria entender Seus pensamentos O que realmente está rolando E o que te faz O rir de mim Te juro, tô tentando Ver teus olhos Mas percebo que disfarça E não consegue me encarar Sem um traquinho, um pouco Sem ter pressa Conta tudo A hora é essa Fale o que tem pra falar Qual é que eu tô querendo Do meu reino Eu me ajeito no seu reino Basta a gente conversar Para você diz que não E eu acho que sim Você não se pega Seu medo te cerca Te pega e roda pra longe de mim Eu acho que sim E você diz que não É só me encarar É só nesse passe E assuma Pra gente essa louca A paixão E abraçar e me ver Que eu tomo conta de você Eu só queria entender Seus pensamentos Seus pensamentos O que realmente está rolando E o que te faz O rir de mim Segura, cachorrão Te juro, tô tentando Ver teus olhos Mas percebo Mas percebo que desfaça E não consegue Me enganar Senta aqui O povo Sem ter pressa Conta tudo A hora é essa Fale o que tem pra falar Partindo Não é que eu tô querendo Do meu reito Eu me arreito Do seu reito Basta a gente conversar Olha, você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega Se o medo te perca E te pega E joga Tá longe Eu acho que sim E você diz que não Resolve esse impasse E assona Pra gente Essa louca paixão E abraçar e me ver Que eu tomo conta De você Toma o meu farra Toma o meu parceiro Bruno Recife Maravilha que boa É sírio do Maranhão Tá comigo aí Meu parceiro Romário Falcão Nime Falcão Meu amigo Rondelbron Nime Gamarça Fonse Olha o repertório Mais bom zero do meu xerá Meu parceiro Desgavando tudo ao vivo Morrou a coxa queridos Pra nós Aqui é sucesso Pirateiros CDs É Pirateiros CDs Olha mais um sucesso Lá vai indo Domingos Segura minha vida Jóia O aparelhão E o Marcelo Marcelo O Rondelbron Tá comigo Outra noite fracassada Sem você do lado Saindo da boate Tudo incomodado Tá na cara Que eu não lhe esqueci Lá saindo Eu vi um casal Se beijando na rua Até pareceu nós dois Sentir saudade sua Quase não reconheci Quase não reconheci Me esquece Toda essa besteira que você valeu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi culpa da bebida Foi só recaído Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não te esquece Se estar com ele é melhor do que eu Os peixes que eu tenho E você nunca me deu E continua o que você tá fazendo Você vai pegando o bebê Outra noite fracassada sem você do lado Saindo da noite fracassada sem você do lado Saindo da boate Saindo da boate Todo incomodado Tá na cara Que eu não esqueci Na saída Eu vi um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois Sentir saudade sua Quase não reconheci E até me assustei O copo que eu deixei Cair na minha mão Era você Pegando o ovo sem parar Por isso eu liguei É melhor esquecer A última mensagem Que a cabine via É melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você valeu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus E esquece Cê está com ele É melhor no dia Os peixes que deu nele Cê nunca me deu Continua o que você tá fazendo Cê vai pegando Eu vou bebendo Aqui é sucesso Pirateiro CD É Pirateiro CD É do patrão É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro Quando está no coração Vai Vai Olha a camisa Calvin Klein Placoche É meu tênis É do patrão É do patrão É do patrão Curtindo Na poxa O caí É do patrão É do patrão Eu bem acredito A mulher A tem doita No meu cartão Sem limite Desce um royal salute Um black lady Um chandão Deixado de gojeta E pra conta do coração De dia apaga a luz E deixou que o cordão feirá E as novinhas param para a gente ostentar Ela só quer status Ela não quer ter marido Ela só tão de olho É no poder aquisitivo Ela só quer status Ela não quer dar bobeira E o passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro Confissando o coração É do patrão É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro Confissando o coração Vai! Vai! Eu passando pelo reciclo O repertório mais forroso É do patrão Segura o tchau cachorrão Meu concurso do moral Vem aí a música mais forrosa E mais cara do Brasil Olha a camisa Calvin Klein Lacoste é meu tênis Opa da raiva Continuo na poste caindo Eu estico na balada Eu bem acredito A mulherada em cuidar no meu cartão Sem limite Desce o vai a salão Tio Black Lake O chamão Deixa meu nego Retair pra conta do nação De dia apaga a luz E deixa o meu cordão brilhar E as novinhas param Para a gente ir ao sentar Ela só quer status Ela não quer ter marido Ela só tão de olho Ela não fodeia quesitivo Ela só quer status Ela não quer dar bobeira E o passaporte dela Tá aqui dentro da carteira Do patrão É do patrão É do patrão É o poder do dinheiro Conquistando o coração É do patrão É do patrão O passaporte dela Tá aqui dentro da carteira Do patrão É 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 do patrão Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava metendo, só falava em mim Detei demais, você não me deixou E expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Olha, coração teimoso, suba isso aí Detei demais, você não me deixou E expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, suba isso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Não me passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Não me passou o tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou E se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava metendo, só falava em mim Detei demais, você não me deixou Detei demais, você não me deixou E expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, suba isso aí Coração teimoso, suba isso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Não me passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Não me passou o tempo ruim E o seu começou agora Aqui é o sucesso Pirateiros CDs É, pirateiros CDs Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Faz, faz Olha o repertório Mas consegue, meu será? Isso é forró Costa Viva Grava tudo Eu vou acertar na CD Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema Meus amigos na balada Eu tomava um sorvete E eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo não É melhor mexer comigo Ligando do que concorreceu Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo Me forró A coxa querida Os pão de dois E até torna as mãos É melhor mexerar Bora ver o parceiro Bruno de Recife Tiago Cachorrão Romário Luciflex Lourão de Cor Eu comecei a namorar Bora beber Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema Meus amigos na balada Eu tomava um sorvete E eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o figado Do que com o coração Esser amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Esser amigos voltei Eu tava ficando doido Eu tô solteiro de novo Eu passei, no fiz, você vê Celtímenias Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer comigo, é bom do que com o coração Eu sou amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Eu sou amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Eu sou amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos ontem, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo E o parceiro de acachurrão, meu abraço pegou, tamo junto no forró Minha amiga Rejano, Joelma, Lívia, Focó, Rainha do Mundo Abraço e cheguei, meu abraço, meu parceiro Felipe Lígia Arturzi, raparigueiro Tome forró E o parceiro Dede, raparigueiro, e tirão, cabidebendo os artistas Tô chegando por lá, gira, meu parceiro Tome forró Aqui é sucesso, Pirateiro CDs É, Pirateiro CDs E o parceiro Bruno Recife Olha o repertório mais bom, sempre no Ceará Sigo numa linda aqui, bote, dourado em Bacajú Zé Cinto, Brindão, Luciflé, Tomário Falcão E comentou com as amigas que o aconchê é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Eu busquei pegar primeiro, mas sovinha vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E comentou com as amigas que o aconchê é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Eu busquei pegar primeiro, mas sovinha vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E elas gritam, pai, pui, elas gritam, pui, ai Quando me vem na rua, as sovinha vem tudo atrás Comentou com as amigas que o aconchê é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Eu busquei pegar primeiro, mas sovinha vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E comentou com as amigas que o aconchê é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega primeiro, mas sovinha vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Olha, querendo os menores aí, o repertório mais foz Dia 8 era praça, porquê, de 4 litérias Dia 9 era pra cajus E comentou com as amigas que o aconchê é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega primeiro, mas sovinha vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Então comentou com as amigas que o aconchê é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega primeiro, mas sovinha vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai, chefe é chefe, né pai E elas gritam, ai, ui, elas gritam, ai, quando me vê na rua as novinhas vem tudo atrás Elas gritam, ai, ui, elas gritam, ai, quando me vê na rua as novinhas E comentou com as amigas que o acolha é bom demais Chefe é chefe, né pai, chefe é chefe, né pai Depois que pegava o menino as novinhas vem tudo atrás Chefe é chefe, né pai, chefe é chefe, né pai Conventou com as amigas que o aconchê é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pegava em meio das rovinhas vem tudo atrás Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Segura meu marcelo Dudu do Bacajú, vamos junto meus pequenas braços E o patrão Marfino, oh meu amor Tia Cachurrão, minha amiga Rejane, minha irmã Falcão E esses filhos do centro empurrar com a Corte Aguimar na mancha O aniversário da Falcão na Bolsa da Paraíso do Bacajú Mas vai ser a natação Segura meu marcelo Dudu do Bacajú, oh meu amor Ah, que é sucesso, Pirateiros CDs É, Pirateiros CDs Olha, mas o repertório não vem do Forro a Coxa E o Macedo da CD Oh, me Forro a Coxa, oh meu amor A função pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois da incêndia Tô peito louco, mas eu tô largado Pra dar de dormir, vou evitar fazer churrasco Visita lotado de gelada Já mandei, deixei nas piscinas E quem meu pai não? Galera da Falcão Tem vida melhor Mas não desta Não vem os ple einfach girando Onda Tomando corona e as gatinha Tudo louca Tomando escobit e os flema cheirando onda Tomando coroa e as gatinhas andam louca Tomando escobit e os flema cheirando onda 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 Aqui é sucesso, Pirateiro CD É, Pirateiro CD E o Marcelo Marcão da SF Turismo Olha que a moda agora é Pega, levanta pra cima Dá uma volta nela e bate o céu E com as lindas, a tanta cor Pega, levanta pra cima Dá uma volta nela e bate o céu Bora, meu parceiro Arthur, raparigueiro É no tchará, tcha, tchar É no tchará, tcha, tchar Olha que eu vou correr na ela Pra dar uma voltinha Se eu tô de Ferrari, eu estou em uma gatinha Eu vou correr na ela Pra dar uma voltinha Se eu mando de Ferrari, eu estou em um Marcelo Palujo É no tchará, tcha, tchar É no tchará, tcha, tchar É no tchará, tcha, tchar Segura meu parceiro, te agacho É o meu parceiro, é o meu parceiro É o meu parceiro, é o meu parceiro É o meu parceiro, é o meu parceiro Olha que a monta agora, pega o levanto pra cima Arruma, volta nela e bate o céu As meninas, a monta agora Pega o levanto pra cima, arruma, volta nela e bate o céu Olha que eu vou correndo a ela, pra dar uma voltinha Se eu tô de Ferrari, eu escolho a gadinha Eu vou correndo a ela, pra dar uma voltinha Se eu tô de Ferrari, eu escolho a gadinha É no chara, chacha É no chara, chacha Tchê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê- Aqui é sucesso, Pirateiros CDs É, Pirateiros CDs Bora cantar É vaquejada, Sou um dos das mulheres Sinto no sertão, Criado no cabaré Vem pra te derrubar doido, De noite quase doido Foi assim que eu peguei nome, Raqueiro de cabaré Chegou o grande dia, Eu vou pra maquejada Ganhou o primeiro prêmio, Farraco a mulherada E todo mundo me pergunta, Vem esse vaqueiro Nascido no sertão, Criado no desmantelho É vaqueiro de cabaré, É o rei do puteiro Batuto de nascença, Cabra raparigueiro É vaqueiro de cabaré, É o rei do puteiro Batuto de nascença, Cabra raparigueiro É vaqueiro de cabaré, É o rei do puteiro Batuto de nascença, Batuzir raparigueiro É vaqueiro de cabaré, É o rei do puteiro Batuto de nascença, Cabra raparigueiro E meu esporte é maquejada, sou um dos das mulheres Sinto no sertão, criado no cavarém Vindo de berro, botonho, de noite com as mulheres Foi assim que eu peguei nome, o agrante de cavarém Chegou o grande dia, eu vou pra maquejada Ganhar o primeiro prêmio, barrar com a mulherada E todo mundo me pergunta, quem é esse vaqueiro? Sinto no sertão, criado no bismantelo É vaqueiro de cavarém, é o rei do puteiro Atuto de inocência, cabra-ra-paringueiro É vaqueiro de cavarém, é o rei do puteiro Atuto de inocência, cabra-ra-paringueiro É vaqueiro de cavarém, é o rei do puteiro Atuto de inocência, cabra-ra-paringueiro É vaqueiro de cavarém, é o rei do puteiro Atuto de inocência, cabra-ra-paringueiro E meu esporte é maquejada, sou mulher e das mulher E meu esporte é maquejada, sou mulher e das mulher Criado no cabaré, pita de derrubador E de noite com as mulheres, foi assim que eu cheguei no Vaqueiro de cavarém, chegou no grande dia Eu vou pra vaquejada, ganha o primeiro prêmio Barrar com a mulherada e todo mundo me pergunta Quem é esse vaqueiro? Sinto no sertão, criado no bismantelo É vaqueiro de cavarém, é o rei do puteiro Atuto de inocência, cabra-ra-paringueiro É o rei do puteiro, atuto de inocência Cabra-ra-paringueiro, é vaqueiro de cavarém É o rei do puteiro, atuto de inocência Cabra-ra-paringueiro, é vaqueiro de cavarém É o rei do puteiro, atuto de inocência Cabra-ra-paringueiro Ah, aqui é sucesso, Pirateiros CDs É, Pirateiros CDs Eu cheguei no forró com a cara de ressaca E tudo que eu queria era dormir em casa Entrei na minha cama, mas não imaginava Que o forró do brilho apenas conversava Eu cheguei no forró com a cara de ressaca Tudo que eu queria era dormir em casa Entrei na minha cama, mas não imaginava E o forró do grilo apenas começava Foi meu parceiro do Morumbicó É assim do Morumbicó Era o forró do grilo É o forró do grilo Que eu passei a noite naquele aço brilho Era o forró do grilo Era o forró Olha aqui, eu passei a noite Virado, vem do bicho Era o forró do grilo Era o forró do grilo Eu passei a noite naquele aço brilho É o forró do grilo E eu passei a noite naquele aço brilho Eu passei no Morumbicó Segundo Romário Falcão Eu passei no Morumbicó E o parceiro Marino aqui Quando toca a gente estourou no forró Luciflex Marquei no Morumbicó Eu cheguei no forró com a cara de ressaca Tudo que eu queria era dormir em casa Deitei na minha cama Mas não me imaginava Que o forró do grilo apenas começava Eu cheguei no forró com a cara de ressaca Tudo que eu queria era dormir em casa Deitei na minha cama Mas não me imaginava Que o forró do grilo apenas começava Sim, agora você falou é meu forró Era o forró do grilo É o forró do grilo Eu passei a noite naquele aço brilho Era o forró do grilo Era o forró do grilo E eu passei a noite virado Foi com o bicho É o forró Olha que é o forró do grilo Eu passei a noite naquele aço brilho Era o forró do grilo Era o forró do grilo E eu passei a noite naquele aço brilho Então é forró Eu passei no Thiago Malamã Sai galera do grupo Thiago Malamã, seus amigos Vamos lá Segura minha amiga Lívia Falcão Estourou Aqui é sucesso Pirateiro CDs É, Pirateiro CDs Opa, já tá quase fechando Os meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Nela me liguei pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta pra ter tranquilo A vida que eu tô levando Eu não desejo a ninguém Hoje em dia vai e vem E esquecer Clube do Recife Ninguém consegue Meu patrão Meu orgulho é menor que o meu sofrer Meu orgulho é menor que o dela Se não forró Se a minha rotina eu ligar E quando eu liguei ela não me atende Eu me acabo de beber Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo Acabo na cachaça E quando eu liguei ela não responde Eu me acabo Acabo na rejeição Eu me acabo de beber Passou mensagem e ela não responde Eu me acabo Acabo de acachurrão Eu me acabo de beber Bota o passeio Rony Brau Mas cachaça é do Bacajoso Essa música aqui não é sino para não Segura só por fora Começou, começou Vai, vai Olha que o trono do bar Já tá quase fechando Os meus amigos já foram embora Meu parceiro da linha Tamo junto do forró E eu aqui com tanta esperança Ela me ligue pra acabar Como eu sofri Só assim meu coração Volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando Não desejo a ninguém Noitinha vai, vem E esquecer Eu não consigo Bora lá, Gergãoz! Eu no curo é menor que nela Martinho, o outro, tá no forró Já virou Eu vou tirar, eu ligar E quando eu ligue, ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Assuma essa linha, ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber E quando eu ligue, ela não me atende E quando eu ligue, ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber Assuma essa linha, ela não responde E o lula que você acaba na caixa, meu patrão Eu me acabo de beber Eu me acabo de beber E o meu patrão, eu me aboço Eu me aboço Eu me aboço Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira, então é aí o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel, é o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou do chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui, que decepção, uma zero pra minha intuição. Não se sentou na cara dela, eu bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer, pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui os cinquenta reais. E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel, É o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou do chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui, que decepção, uma zero pra minha intuição. Não se sentou na cara dela, eu bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer, pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui os cinquenta reais. Toma aqui os cinquenta reais. Não se sentou na cara dela, eu bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer, pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui os cinquenta reais. Eu pago mesmo. Tô nem aí. Boto joelho do paredão! Bora lá esse paredão, dão, dão, dão. Bora mais um, aborroca! Aqui é sucesso! Pirateiro CDs! É! Pirateiro CDs! Essa é boa, essa é boa, essa é pra machucar Espeço triste, é o machista, amiga Ila Bora, Renatinho, minha amiga Kátia Vem cá, leitaram toda a igreja, a igreja Júlio Cedês Ah, esse monte de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Com a loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Bora, Renatinho Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei E se eu soube este peito antes Você foi o nosso amante E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei E se eu soube este peito antes Eu vou ser com os meus amantes E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, é o fim daquele tempo novo Tanto amor guardado Tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei E se eu soubesse te feito antes Todos sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei E se eu soubesse te feito antes Todos sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E se eu soubesse te feito antes E se eu soubesse te feito antes E se eu soubesse te feito antes É o fim daquele medo E se eu soubesse te feito antes E se eu soubesse te feito antes É Pirateiro CDs Bora tudo de pacajus Thiago Cachorrão Eita Cachorrão Tô escorada na mesa Confesso que eu soubesse te feito antes E se eu soubesse te feito antes E no fundo sempre fomos bons amantes A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor A celular não, você vê, não tá tocando, se fosse ver a soma sua, você me enganou Você me enganou Garçom, troco, deveria, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmou, cada dose cai na gruta e os três você domina Eu sou troco, deveria, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmou, cada dose cai na gruta e os três você domina E você me arrependa e o coração não aguenta e os três você domina Estou escorada na mesa, confesso que eu quase caí na cadeira E esse garçom não me ajuda, já fosse a vigésima saideira Já vi o meu desespero e o meu povo tomou a televisão E sabe que se não se ar, eu vivo dobrado, eu vivo ao pão A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Você não tá no nome, mas ele não tá tocando Se fosse ligação na sua, você me enganou Você me enganou Garçom, troco, deveria, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmou, cada dose cai na gruta e os três você domina Eu só troco o deveria, essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmou, cada dose cai na gruta e os três você domina E você me arrependa e o coração não aguenta E os três você domina Aqui é o sucesso, Pirateiros CDs É, Pirateiros CDs Olha o repertório mais antigo pra gente relembrar Agora meu parceiro Marta NSF Turismos Ô, me fala Quem sabe o que eu tô aí? Oi, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável O brindeus recalcados, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável O brindeus recalcados, vai, vai, vai Meu parceiro da terra, farigueiro O brindeus recalcados, tá tranquilo, tá favorável O brindeus recalcados, tá tranquilo, tá favorável O brindeus recalcados, giro o rodão, giro o rodão, giro o rodão Tiro o olhar, giro o rodão, giro o rodão O arata eu posso ficar, giro o rodão, giro o rodão E elas gostam de dinheiro e orçenação Elas querem curtir o som do paletão E elas gostam de dinheiro e orçenação Elas querem curtir o som do paletão Mas tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo Tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Um brinde ao Zeca Calcando Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo Tá favorável, tá tranquilo Um brinde ao Zeca Calcado E a parceira que eu vinha Vê!!!! E pão parvala!!! Meu parceiro Artuzi, raparigueiro Siga o meu parceiro, eu sigo o treinão DJ Khaled tá comigo no forró Oi, tá tranquilo, tá favorável Com brinde aos recalcados Gira o rodão, gira o volante Gira o olhado, gira o rodão Gira o volante, barra, não posso ficar Gira o rodão, gira o volante Barra, não posso ficar Gira a catraca do pulandisco Gira a catraca do pulandisco Gira a catraca do pulandisco E rola o carro E elas gostam de dinheiro E hoje é razão Elas querem gordin O som do planeta E elas gostam de dinheiro E hoje é razão Elas querem gordin O som do planeta Mas tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Com brinde aos recalcados Tá tranquilo Mas tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável O brinão Zé Calcanos tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável O brinão Zé Calcanos E o parceiro Vontinho Guedes o melhor O Marcio Rosero tá comigo aí Daqui a pouquinho os filhos José E o parceiro Max Genial já deu os melhores Vão lembrar o partido O Vontinho motorista particular então Se vira o balão de cá Luciflex É Genial Aqui é sucesso Pirateiro CDs É, Pirateiro CDs Já viu o sorriso, velho? Ó Tinha cachorrão estourando e dói, meu filho Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo É desafiar, eu não tô entendendo Quem mexeu com a coxa vai ficar com a chota ardendo Felipe Mídiaz É balinha e favela Cozinha do que cantar É balinha e favela Ouro em namorada nova É balinha e favela Chegou o Rony Brau Pra fuder com a chota Mas quem doou é balinha e favela O motorista é balinha e favela O Rio de Janeiro é balinha e favela Chegou o Rony Brau Pra fuder com a chota nela É assim do Bredão A coxa no forró Galando a preocupação zero Tá comigo no forró Ordei a perfora, mas o rozeiro não será Seguindo o Rony Brau Vai ficar com a chota ardendo E o Marinho é balinha e favela E o Lourão é balinha e favela É assim do Bredão É balinha e favela Chegou o Ciflex pra rascar É balinha e favela Felipe Bidia se tu toca na favela Até a Calrinha é balinha e favela Chegou o Ciflex pra fuder com a chota nela Segura meu parceiro Renato Vila Alô, João, amor, para não Aí são 170 graus É Jani Tabas Tabas Apenas Aqui é sucesso Pirateiro CDs Tchau 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 Tchau